Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Senhor eu quero obedecer A tua voz Derrama o teu Espírito Sobre todos nós Senhor eu quero mergulhar Me comprometer Entrar na intimidade Do teu coração Derrama em nós tua unção Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Uma igreja renovada Povo santo reunido Famílias restauradas Pelo poder do teu Espírito Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Ah, derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Deus Pai de bondade Faz chover sobre todos nós Na vida da igreja hoje Água viva Água da ressurreição É por isso, meu querido amigo Minha querida amiga que sempre está em contato conosco Através do programa Momentos de Fé Aqui na VimTV Hoje mais uma vez Eu comecei o nosso programa Acendendo a vela A vela que nos lembra Da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Estamos dentro do tempo pascal E a grande graça A grande bênção que Deus Nos possibilita É a sua bênção É a vida nova para todos nós Com a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Que é fonte de graça e misericórdia Hoje nós temos No programa Momentos de Fé Mais uma convidada especial Estes dias rezando E preparando o programa Minha jovem Eu pedi ao Senhor Quem seria interessante, Senhor Para poder Contando um pouco de sua história Dar, na verdade, às outras pessoas Um pouco de forças Nas lutas Que elas têm encontrado na vida E logo vem ao meu coração A Jô A Joselita Vitor Está conosco hoje Fala pra gente quem é a Joselita Vitor Joselita Vitor É a Jô Da Canção Nova Que há muito tempo Resgata almas para Deus Amém Está vendo? Ela já começa se apresentando Quem é? Quem sou eu? Eu sou a Jô Da Canção Nova Que estou aí Resgatando almas para Deus E você vai ver isso um pouco hoje No programa Momentos de Fé Com a história Desta mulher Existem muitas mulheres de fé Na história da igreja E é isso que nós percebemos hoje Aqui com a Jô Seja bem-vinda, Jô Obrigada Deus abençoe É uma alegria Sempre estar com você Inclusive, gente Com a Jô também Eu já fui Várias vezes A Canção Nova A gente faz um trabalho De evangelização E a Jô O Marcelo Que esteve aqui recentemente No nosso programa Momentos de Fé Sempre me apoiaram Nesse sentido Nos possibilitando a chegada Até a Canção Nova Que Deus abençoe vocês Por esse apoio Sempre Então, eu trouxe você aqui hoje Não foi por acaso Eu quero exatamente Fazer com você Uma experiência De entrar um pouco Na sua história Uma história que me chama Muita atenção É uma história de fé Uma história de relação Com Deus, minha gente Uma história De superação E vocês vão Nos ver hoje Falando no programa Momentos de Fé Sobre As enfermidades Da vida E a força Da relação Com Deus A Jô tem uma história De enfermidade séria Para contar Para vocês Vamos ouvi-la Então Em 98 Eu descobri um câncer Para mim O mundo ia acabar Eu ia morrer E como eu pensei Já que eu vou morrer Eu não quero morrer sozinha Eu quero levar Muitas almas comigo Foi muita dor No início Muito sofrimento Porque Na época Dois filhos meus Foram para a droga E meu marido Me abandonou Mas eu Enfrentei bem Porque eu não estava sozinha Eu vi que eu não estava sozinha Porque eu estava com Deus Então eu comecei Uma jornada de oração Muito oração Porque eu queria salvar minha alma E o medo De perder minha alma Me fez Entrar em oração E querer ajudar As outras pessoas Então naquela circunstância Em que você descobre O câncer Você se deparou Com a sua limitação Você percebeu Que era a hora Também Além de enfrentar A enfermidade Era a hora De lutar Para merecer A misericórdia de Deus E experimentar A salvação Ali você já estava dando Quase que por perdida A batalha Sim Eu acreditava que A minha mãe morreu de câncer Minha avó morreu de câncer Então eu acreditava Que eu também ia morrer Então eu Esqueci de mim mesmo E fui tentar Salvar minha alma Ajudando o próximo Quem me procurava Então eu simplesmente Esqueci Que eu estava doente Porque não dava tempo Era a luta Era muito Sofrimento Era muito E muitas pessoas Nessa época Começaram a me procurar Esse câncer Foi em que área do corpo? Câncer de mama Câncer de mama Na época Fiz 12 sessões De quimioterapia E 45 Radioterapia Você não chegou A remover? Retirou toda a mama Tirou toda a mama Eu conheço o João Há um bom tempo Eu não sabia Eu não sabia Que teria retirado Tirou toda a mama Mas assim O que você traz Daquela experiência Inicial, João? Quando você começa Então Fazer uma experiência Profunda de fé Naquela hora De dor e de sofrimento Você então Começa a Você começa a perceber Que Deus é A sua única tábua De salvação Sim O que você traz Dessa história? Eu Só tenho a agradecer A Deus Por ele ter me escolhido Não que ele Que a doença Mas ele permitiu Pra tirar um bem maior Porque nessa época Ele me confiou Uma missão Que foi Resgatar almas Porque eu dei O meu sim E aí Ele Me conduziu A ser uma coordenadora De caravana Pra Canção Nova Sim E aí eu comecei Trabalhar Pra ele E nessa luta Nessa luta E nesse tempo Conduzi meus filhos Resgatei eles Pela oração Sem precisar De internar Sem precisar De muita coisa Não foi fácil Não é fácil Mas com Deus A gente vence Consegue vencer Permitiu passar Por esse tipo De situação Deus te permitiu Passar Por esta Por esta situação Você acredita Que com Com isto Que você vivenciou Você A partir dali Passou a ter Uma responsabilidade Maior Sim Sim Porque eu aprendi A conhecer Deus De verdade E vi que ele Não é um Deus distante Que ele é um Deus presente Que ele é um amigo E que ele está Do nosso lado Basta a gente Abrir os olhos E com a enfermidade Eu abri meus olhos Eu celebrava a missa Hoje E eu refletia muito Sobre essa questão Da cura Sabe Jô E eu vejo assim Que a grande graça Que Deus nos concede É através Da nossa fé Ele nos conceder A benção Da cura E a gente poder Se tornar Testemunha viva Isso Eu acho assim Extraordinário Muitas vezes A gente pensa Que é o fim E na verdade É o nosso recomeço É isso É o início É a nossa reconstituição Quando você coloca aí Que a partir do câncer A sua vida mudou totalmente Você passou a fazer Uma experiência profunda De Deus Isso é importante Gente A gente tomar consciência Que as vezes Diante da enfermidade Da dor do sofrimento A nossa tendência É entrar em desespero Tenho certeza Que talvez você Esteja passando Por um quadro Problemático de saúde E talvez esteja Nesse momento Convivendo com o medo De ter uma enfermidade grave Porque acabou de fazer Exames médicos Eu vejo que Essas situações Que nos desafiam Que nos colocam Nos nossos limites Elas nos mostram Que nós não somos Autossuficientes Nós dependemos De fato De Deus E quando ele nos concede A graça da cura Eu vejo que surge Uma grande missão Na nossa vida Eu fico olhando Por exemplo Aqueles homens Aquelas pessoas O cego A beira do caminho Que clama Misericórdia Filho de Davi Tem piedade de mim E depois Quando ele é curado Quando ele é curado E ele vai Se apresenta Adiante de todo mundo Ele já vai Para testemunhar Olha Acreditem naquele Que me curou Ele é de fato Poderoso E quem crê nele Encontra a graça Depois A hemorraíça 15 anos Outras pessoas Que vão experimentando A cura A cura Torna a pessoa Uma criatura nova E testemunha Da obra de Deus Que resgata as pessoas Mas você está falando De novo Você falou de 98 O começo dessa história Você começou a ser Evangelizadora Ajudando as pessoas A irem para Canção nova Sempre Porque tem muitos Acampamentos lá Você também tem Uma vivência religiosa Aqui na nossa Arquidiocese Está sempre conosco Aí nas paróquias Nos trabalhos Ligada ao seminário Ajudando o seminário E Jô Você falou Inicialmente De 98 Aconteceram mais coisas Depois disso? Sim Então eu acreditava Que nunca mais Eu teria câncer De novo Porque eu acreditava Que eu estava fazendo A vontade de Deus Mas quando é agora Em 2014 Quando eu fui fazer A plástica da mama Porque o médico Reconstituiu a mama Com o músculo Da barriga Então quando eu fui fazer A reconstituição A plástica Ele constatou novamente Um outro tipo de câncer Então fiz a biópsia E deu câncer nos ossos E dois tumores no pulmão Só que isso não me abalou Porque eu não acreditei Eu não acreditava Que novamente eu teria o câncer Então eu não acreditei Toquei minha vida Não me abalei também não Mas no fundo da minha mente Eu ficava pensando Eu preciso me consertar Eu preciso ser melhor Eu preciso ser melhor Para Deus Porque se Ele está permitindo Novamente que eu passe por isso Tem alguma coisa errada Em mim Que eu preciso melhorar Então eu senti Que foi uma munição Que Deus permitiu em mim Para mim poder melhorar Então fiz um ano De quimioterapia Toda semana Sem me abalar Sem cair Sem parar O meu trabalho De evangelização Andou desmaiando Umas duas vezes Numas missas Por aí Sabe gente Porque era assim Meio indisciplinada Com alimentação E as recomendações De doutora Prisla Não é isso? É um grande abraço Para a doutora Prisla E toda a junta médica Da Oncologia da Santa Casa E também Todos os profissionais Da saúde Inclusive Em todos os hospitais Da nossa cidade Andou passando mal Algumas vezes E a gente acha curioso Você fala de dois cânceres E já são quase dois anos De batalha contra a enfermidade Agora esse é Porque do primeiro Já está fazendo uns 20 anos Para esse tempo agora Mas eu aprendi Que a gente não deve Se apegar à doença Porque ela é muito pequena Qualquer tipo de doença Em nós Ela é muito pequena Porque Nosso Deus é maior Que qualquer doença Dentro de nós Então se você Se apegar na doença Ela vai crescer Dentro de você Mas se você pegar em Deus É o Deus que vai crescer Em você E vai sufocar a doença Aí você fica livre dela Música Música Música